A Espaço Laser lança sua nova campanha intitulada Bugados. A criação ficou por conta da Casa Darwin, com produção da Cine Cinematográfica, som da Bugman e direção do Clóvis Mello. Ah, e teve a participação dela, da nossa rainha, Xuxa! É uma empresa que tem por missão, e foi criada, na verdade, para pensar o bem-estar. Mas o bem-estar de que forma? Democratizando um tratamento que é extraordinário, que é de pilotação a laser. O ano de 2021, ainda com todos os desafios colocados, para a gente veio de forma extraordinária. No dia 1º de fevereiro de 2021, a Espaço Laser estava na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, batendo o cindo, tornando essa empresa uma empresa pública, aberta, com o capital. Quer dizer o seguinte, toda e qualquer pessoa hoje pode apostar e acreditar na empresa, investir na empresa. Para nós, como fundadores e agora dirigentes dela, é uma enorme responsabilidade com todas as pessoas que são os nossos sócios, na verdade, mas com a certeza absoluta que a gente ainda está no começo dessa trajetória, com uma estrada de construção e crescimento ainda gigantesca a ser feita. O desafio maior, lógico, se mantendo como líder absoluto desse mercado, mantendo expansão, abertura de novas lojas, com a preocupação absoluta com o cliente, fazer o cliente satisfeito, feliz, satisfeito com o que está sendo entregue para ele na ponta. Quase 90 milhões de brasileiros dizem que fazem algum tipo de depilação regularmente. Porém, apenas 5 milhões desses quase 90 milhões conhecem algum tipo de depilação definitiva. E aí eu pensei, gente, não é possível uma coisa dessa. Nossa principal missão é botarmos a boca no trombone e contarmos que existem mais de 600 lojas Espaço Laser pelo Brasil inteiro para resolver o problema de quem quer ficar livre dos pelos indesejados. Então a gente lança a campanha de awareness e o briefing que eu fiz para a nossa agência Casa Darwin foi tão simples quanto onde eu estive durante todo esse tempo que eu não fiz Espaço Laser antes. As nossas últimas pesquisas mostraram que 80% das pessoas que conhecem o Espaço Laser considerariam fazer depilação definitiva com a gente e outros 80% têm preferência pela nossa marca. Então isso significa que Espaço Laser é praticamente sinônimo de depilação a laser. E é por isso que nessa campanha a gente quer ampliar cada vez mais a quantidade de pessoas que considerariam e que poderiam fazer essa depilação definitiva e ficar livre dos pelos de uma vez. Quando o público faz Espaço Laser tem uma percepção de que a vida se transformou e a Andresa chegou com a ideia de falar sobre isso e foi daí que nasceu a campanha Bugados. E durante o ano a gente foi explicando para as pessoas toda a diferença que ela faz, entendeu? As pessoas estão cuidando de você, a diferença que faz ter as 600 lojas, a diferença que faz você ter o Laser Alexandrite que é considerado o estado da arte, o melhor que existe e poder ter tudo isso a um preço muito acessível. Então realmente faz muita diferença. Porque na realidade a gente já conversou muito sobre esse assunto de como a gente esclarecer para as pessoas, para o nosso público em geral o que é uma depilação a laser. Eu acho que existe uma coisa ainda um pouco esquisita na cabeça das pessoas. Dói? É bom? Funciona mesmo? A Xuxa faz? As pessoas fazem? Será que eu estou sendo enganada? Então o que a gente quer mostrar? Que a gente não está com 600 lojas no Brasil inteiro sem um porquê, entendeu? Então a gente está, na realidade, fortalecendo o que a gente já conhece, mas que poucas pessoas conhecem. Boca a boca é mais importante. Mas na realidade isso daqui não é para dizer o quanto ele é importante, é sem esclarecer algumas dúvidas. A gente quis trazer um tom leve, divertido para essa campanha. E a gente quer que a pessoa pense. Se eu escolho uma vida livre de pelos e escolho fazer depilação, por que eu ainda uso outros métodos e não uso um método que eu vou ficar livre dos pelos de uma vez? Parece que eu estou vivendo na Idade da Pedra ainda. Brasileiro é um povo muito divertido. A proposta do roteiro já ia ser muito engraçada e eu procuro colocar um molho meu, uma coisa que tenha um pouco a característica do meu trabalho, para deixar uma marca para fazer um filme que eu goste de ver também na TV. Não só simplesmente cumprir uma tabela e executar bem o roteiro, mas também fazer uma coisa que eu me divirta filmando. É um produto quando me é apresentado. Quando vem com uma coisa muito séria, eu não gosto, eu não curto. Então eu acho que a Espaço Laser, ela está fazendo uma coisa que é legal, que vai pegar jovens, que vai pegar pessoas que nunca fizeram depilação e que tem essa pegada que existe na internet, que é uma coisa mais leve, mais alegre, mais divertida. A gente vai meio que tirar sarro das pessoas que nunca fizeram ou já tirar sarro das pessoas que já sabem que isso existe, mas não sabem o quanto isso funciona. Então é uma brincadeira séria. O resultado é sério, mas a maneira de mostrar é leve. A campanha, além do filme, ela vai contar com 360 total. A gente fez uma vitrine que se move, apesar de ser estática, que você vai ver ela conseguindo fazer animação na própria vitrine da loja. A gente vai ter uma campanha digital completa, com todas as redes sociais, impulsionamento de todas elas, peças específicas para elas. Tem uma coreografia de TikTok. A gente fez um filtro para quando você abre a boca e fala buguei, para não só você poder bugar com as coisas boas que aconteceram quando você fez espaço laser, como você pode bugar com o que você quiser e com isso fazer parte da cultura popular. A gente espera que o público receba exatamente como eu recebi quando eu cheguei aqui a Espaço Laser, que a Espaço Laser é um método de depilação definitivo, que é para todo mundo, que homens fazem sim depilação definitiva e é de fato transformador e que se você quer ter o bem-estar de se ver livre dos pelos indesejados e estar pronto para qualquer ocasião, a qualquer tempo, é na Espaço Laser que você vai encontrar essa solução. Sil, está tudo bem com ela? É normal, está bugada. Bugada? É, ela está pensando, por que eu não fiz espaço laser antes da depilação definitiva? Agora eu vou ficar livre de pelos, lâmina, cera e economizo. Olha aí! Agora ela está lembrando o quanto é a cera do íon. Viu? Pronta para a sua sessão? Sim! Faça o Espaço Laser, faz toda a diferença. Ih, bugou.